Olá pessoal, eu sou o professor Matheus Carvalho e estou aqui para dar uma dica super importante para você que está se preparando para a primeira fase do exame de ordem. A dica de hoje é um tema importantíssimo, ela diz respeito a um tema importantíssimo que é a responsabilidade civil do Estado. A dica diz respeito às pessoas da responsabilidade. Eu vou começar pelo dispositivo constitucional base desse tema. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal é o dispositivo básico que diz o seguinte As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros resguardado o direito de regresso em face do agente em caso de dolo ou em caso de culpa. Então, as pessoas de direito público e as de direito privado que prestam serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. O órgão, depois que responder, pode regredir em face do agente. Lembro que a responsabilidade do Estado é objetiva e a responsabilidade do agente é subjetiva. Não há responsabilidade objetiva de agente. Cuidado com a pegadinha de prova. O agente responde de forma dolosa ou culposa perante o Estado em ação de regresso. A dica de hoje fica por conta das pessoas da responsabilidade. Preste atenção que a responsabilidade do Estado abrange as pessoas de direito público, mas abrange também todos os particulares ou concessionárias e permissionárias ou empresas estatais, todo mundo que ainda que sem tenha personalidade privada atue na prestação de serviço público. Então, só para você imaginar, aqui está um ônibus. Dentro do ônibus está uma velhinha. O ônibus freou e a velhinha que estava no ônibus caiu no meio da rua e morreu. A pergunta é, a empresa de ônibus responde, claro, pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, responsabilidade objetiva. E o Estado, que contratou essa empresa, ele responde também? Também. E a responsabilidade do Estado também é objetiva. Pessoa jurídica de direito público, que contratou a empresa, ele também responde objetivamente. A diferença é que a responsabilidade da empresa é primária e a responsabilidade do Estado é subsidiária. Então, nesses casos em que o dano é causado por um prestador de serviço, a responsabilidade estatal se torna subsidiária, mas se mantém objetiva. Agora imagine que não haja mais velhinha no ônibus. Vamos complicar só um pouquinho. A velhinha agora, ela está atravessando a rua. O ônibus passa por cima da velhinha e ela morreu. Minha pergunta é, nesse segundo caso, em que a vítima não é usuária do serviço público prestado, antes que você me diga que é a mesma coisa, no primeiro caso a velhinha é que a vítima é usuária do serviço e no segundo não. Essa é a questão que vai cair na sua prova. O STF, isso já caiu algumas vezes, primeira e segunda fase. O STF já pacificou que a Constituição regulamenta a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a terceiros. Ela não diferencia terceiros usuários de terceiros não usuários. Por isso, nesses casos em que o dano é causado na prestação do serviço, sem importar saber se a vítima é usuária ou não do serviço público prestado, a responsabilidade do Estado e da prestadora de serviço público se mantém objetiva. Então, a responsabilidade objetiva da empresa e primária e objetiva do Estado e subsidiária, mesmo que a vítima não seja usuária do serviço público prestado. É isso aí. E até a próxima, hein? E até a próxima, hein? E aí